Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui com vocês, eu sou a Natasha e eu vou ensinar a vocês sobre... Eu vou fazer uma maquiagem pra vocês da BAH. Então gente, primeiro pra gente fazer isso, a gente vai precisar de um pouco de hidratante. Lógico, acho que todo mundo sabe quem já viu o meu vídeo, né? Porque tem dois vídeos já no YouTube meu. E... Vou passar um pouquinho aqui em cima, assim. Depois você vai estregar na testa, vai estregar assim, estregar aqui embaixo, estregar assim. E vai estragar assim, um pouquinho aqui em cima dos olhos. E... Assim. Espalha bem entre os olhos, tudo. Assim. Depois de você ter feito isso, você vai pegar o pintinho, né? E vai pentear um pouco a sobrancelha. Assim. Depois, né? Vocês vão passar um pouquinho de corretivo. Não precisa ser muito, senão, tipo assim, demora muito pra fazer, né? E vai ficar exagerado, tipo assim, vai ficar meio que feio. Você vai espalhar nos dois, não é pra espalhar, não é pra passar muito, e vai passar um pouco no nariz. Assim. É pra ficar um pouquinho branco, assim, o seu rosto mesmo, né? E... E... Depois, você vai passar um pouco de dois. Assim. Não precisa passar muito porque você já passou corretivo. No lugar onde você passou corretivo, você não precisa passar. Porque você já passou corretivo, né? Então, agora vamos para a sombra, né, gente? Então, pra sombra, a gente vai usar essa cor aqui, ó. Tá vendo? Pronto. Bem rosinha. Se você quiser, tiver em cara... Na verdade, é pra pegar a cor mais... Mais clara que você tiver nessa cor. Você vai passar um pouquinho do rosa. Um pouquinho. E depois, que você passou o rosa, você vai pegar esse azul aqui. E vai passar um pouco do azul por cima. Pra dar... Ele vai, tipo assim, dar um detalhe mais legal. O rosa. Né? Porque o que vai aparecer mais no olho vai ser o azul. Ele vai ficar meio lilás, sabe? Depois, você vai passar um pouco do azul aqui em cima, tá? Um pouco do azul aqui em cima. Um pouco assim. Assim. Então, depois de você ter passado, você vai passar o rímel. Passa só duas vezes, porque não é pra passar tão... Não é pra passar muito mesmo, porque senão vai ficar exagerado. E pro batom, a gente vai usar esse aqui, né? Um batom bem forte que você tiver em casa. Bem forte mesmo. Assim. Assim. Depois de você ter passado. Você vai pegar um brilhinho roxo. E... Você vai... Passar, né? Depois, gente, você pode colocar acessórios. Um anel. Um colar. Um colar. Você pode colocar esse brinco, tá? Ou esse. Pode colocar um colar também. Só que eu não vou pôr, porque eu não sei pôr, tá, gente? Então, você vai ajeitar assim. 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 Tá? E você vai ajeitar o cabelo, né? Senão vai, tipo assim... Não vai adiantar nada, né? Você tem que pegar e... Prender o seu cabelo no lugar ideal, né? No seu lugar ideal. Assim. Se você tiver cabelo... É... Se você tiver já cabelo loiro, lógico que não precisa, né? E agora, pra terminar, que é o mais legal... Você vai pegar um pouco de brilhinho, né? Um pouquinho. Você vai encostar um pouquinho, assim. E vai colocar um pouquinho, assim. Assim, ó. Pegar mais... Mais um pouquinho. E... Um pouquinho aqui em cima. Assim mesmo. Tá? Depois de você ter passado o brilhinho... Ah, eu tô resfriada. E... É... É... Eu queria agradecer... É... Eu queria agradecer... Agradecer a... Tia Rita França. E também queria agradecer a Liz, que... É... Eu queria agradecer a Tia Rita França, porque ela falou várias coisas boas de mim. Queria agradecer a Liz também, porque ela falou boas coisas de mim também. E é minha melhor amiga. Eu gosto muito dela. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Um beijo, Tia França. Um beijo... Tia... E um beijo, Liz. Tchau. E a todos vocês que estão vendo também, né? Espero que vocês tenham gostado. Então... Eu vejo em outros vídeos. E é isso. Uhum. Uhum.